Felicidade é construção que leva tempo, pode acreditar Mas com trabalho e lealdade a gente chega lá Com passo firme a gente segue em frente Tem muita coisa ainda pra conquistar O Tocum Paulo e Léo é o cara certo pra continuar O cara certo quando é grande o desafio Porque é forte e tem coração Paulo é esperança, a certeza do caminho da melhor educação A raiz foi quem inspirou, Eduardo nele confiou Lula já abençoou e a gente segue em frente com Paulo governador Eu quero o Paulo pra seguir em frente Eu quero o Paulo, ele é meu governador Eu quero o Paulo, ele é preparado E todo Pernambuco reconhece seu valor Pernambuco meu orgulho, Pernambuco nosso amor Vem pra cá pro nosso lado, eu falo governador Pernambuco meu orgulho, Pernambuco nosso amor Vem pra cá pro nosso lado, eu falo governador Pernambuco meu orgulho, Pernambuco nosso amor Vem pra cá, vem com 40, eu falo governador Pernambuco meu orgulho, Pernambuco meu orgulho, Pernambuco nosso amor Vem pra cá pro nosso lado, eu falo governador É Paulo!